Boa tarde aos nossos seguidores e aos nossos amigos da TV Paguari e nós vamos iniciar agora nossa live uma série de lives que nós vamos realizar sobre marketing eleitoral. Estamos no ano eleitoral, as datas foram definidas, o calendário vai caminhar e você precisa começar a se preocupar com a sua campanha. Você que não gosta de postar, você que não tem muita intimidade com as redes sociais, você tem desvantagem, mas você que já tem um trabalho na rede social também não pode achar que eu já sou fera, já domino as redes sociais. Só que eu aprendi que toda área tem suas técnicas, tem suas especialidades e a gente que às vezes participa de uma determinada área sem ser um profissional dela, sendo apenas um usuário daquela área, a gente às vezes é enganado por essa noção de que a gente está fazendo as coisas certas. Eu sofri muito isso quando eu comecei a jogar pôquer. Eu sempre fui meio, sei lá, alguns dizem pré-potente. Então, quando eu comecei a jogar pôquer, eu comecei a me achar que sabia jogar. Mas, quando eu fui começar a estudar, quando eu fui ver as feras jogar, é que eu via as tolices e os rizinhos que eles faziam de algumas jogadas minhas, que aquelas coisas eram primárias. Eram coisas que quem conhecia a técnica não faliam. E aí eu fui me aprofundar. Fui estudar, fui ler, fui assistir vídeos de partidas, fui fazer curso com profissionais e me tornei um jogador de lazer, mas um jogador já com um conhecimento maior. Mesmo sendo de lazer, mas já domino mais. Já sento na mesa, já joguei com o campeão brasileiro, já sentei na mesa para jogar com quem ganhou a etapa do Mundial. Então, é isso que é importante. Você que já está na rede social, você já está na frente. Mas é muito importante que você vá corrigindo, vá azeitando a sua equipe. Vá dando rumo para que você seja vitorioso no nosso 15 de novembro, que retorna uma data simbólica onde eram as eleições anteriores. Então, para o meu amigo Edizio Moreira, que é candidato, meu amigo Elinho Tavares, que coordena campanhas, meu grande amigo Vicente Caolino, apaixonado pela política, e por todo mundo que se interessa, está aqui com a gente também em Chocolateria. Então, é importante que todos nós não cometamos erros no processo eleitoral. Então, eu vou aqui conversar com vocês e mostrar como você vai transformar os contatos do seu celular, aquela listinha que você tem, os seus amigos, que também são amigos de outros, e os apoiadores em seus futuros eleitores. Isso é o que é importante. Então, você vai usar as ferramentas que nós vamos discutir para você transformar sua rede de contato nos seus eleitores. E, para isso, nós temos uma técnica que nós chamamos de marketing de guerrilha digital. O que é a guerrilha, na prática? Foi aquela forma de batalha, de resistência, criada por exércitos menores e mais ágeis para combater exércitos maiores, com mais recursos, mas mais pesados. Os Estados Unidos foram derrotados no Vietnã pela verdadeira guerra de guerrilha. Os Estados Unidos, com máquina pesada, muito recurso, muitos homens, e os vietnamitas conheciam o ambiente, as florestas, quando chovia, quando não chovia, e combateram guerrilhas, os americanos e venceram. Então, o nosso marketing de guerrilha digital é uma forma de você atingir os seus amigos no meio desse bombardeio de publicidade que vai ter dos candidatos com o maior recurso. você se vê assim, puxa vida, eu tenho aqui, sei lá, na campanha toda eu vou gastar três mil reais com internet. Enquanto que o candidato X está com equipe de vídeo, está com design web, está com repórter, está com estrutura de iluminação, drone, toda essa artimanha, todas essas ferramentas para fazer superproduções e jogar nas redes sociais. E você, aquele com pouco recurso, o que é que você vai fazer? Você vai entrar numa verdadeira guerrilha digital. Só que, muitas vezes, ferramentas não traz qualidade. Pode trazer até qualidade técnica, mas não traz a qualidade da criação, da criatividade, do entusiasmo. Às vezes, fica aquela coisa, como é que a gente chama? Mastelizada. Aquela coisa artificial. E isso não agrada aos eleitores. Certo? Então, você vai atingir com a guerrilha digital, com o marketing de guerrilha, você vai conseguir perfurar a perfurar o arcabouço das grandes campanhas. Você vai abrir aquelas grandes campanhas para entrar na sua campanha criativa, brilhante, popular, ligada mesmo aos seus objetivos de campanha, não é meu amigo Bartolomeu Reis? Um grande especialista em campanhas eleitorais também. Então, é importante que você não se assuste quando você vê um candidato com maior volume de campanha, muita gente nas ruas, 3, 4, 5, 6 postcards diários nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, TikTok, Snapchat, tudo e você vai ficar paralisado, tem um choque, nada. você vai trabalhar sua guerrilhazinha. Como é que você vai fazer para iniciar? Muito simples, amigo. Você vai montar uma rede de multiplicadores. Grande Vicente Piauí Lino, o médico do sertão do interior da região metropolitana. Está em todo canto. Meu amigo Vicente Piauí Lino, estou com a sua máscara já disso, do Flamengo para lhe entregar, mas não consigo marcar com você. Vamos marcar. Você vai montar uma rede de multiplicadores de informação. O que é isso? É uma coisa simples. Você vai montar um time, uma equipe que vai trabalhar com você. Vamos dizer que você vai começar pequeno. Depois você pode ampliar. Vamos dizer que você tenha 10 pessoas. Pega o Ediz que está aqui como exemplo, ele tem 10 pessoas apoiadores dele, uma parte da igreja, outro familiar e o Ediz vai pegar essas 10 pessoas e cada pessoa dessa vai criar uma lista de transmissão no seu celular com 250 contatos. Como é isso? você não vai fazer grupo. Não é grupo. Nada de estar discutindo, de estar abrindo espaço para polêmica, para debate, não é grupo. É uma linha de transmissão. São pessoas que vão receber o que lhe interessa. Então, cada uma dessas 10 pessoas vai criar uma linha de transmissão com 250 contatos. uma liga, tenha cuidado para não repetir contato. Cheque com cada uma das 10 pessoas os contatos que ela está colocando para que não repita. Certo? E aí, você vai ver que uma regra simples, você multiplicando 250 contatos por 10, de repente, você vai ter 2.500 pessoas que vão receber todas as suas informações, como um tiro de canhão, na hora que você disser, dispara, está aqui o meu posto, 2.500 pessoas vão receber. Na hora que você tiver um convite para uma reunião, 2.500 pessoas vão receber aquele convite imediatamente. Na hora que você tiver um puta de um vídeo onde a dona Maria é emocionada com lágrima nos olhos, lhe abraçou e contou como foi que você ajudou ela no tratamento do filho dela. Aquele vídeo emocional, aquela coisa natural vai fazer, vai atingir 2.500 pessoas. E você vai ter tudo para transformar essas 2.500 pessoas nos seus eleitores que vão lhe conduzir a vitória agora agora no 15 de novembro. Então é muito importante que você tenha isso profissionalmente. Sabe? Não é meus amigos vão fazer isso para mim. Não, não tem nada disso não. É uma coisa profissional. Você vai ter aquelas 10, 15, 20, quanto mais melhor pessoas que você vai mandar é tudo da sua campanha. Tudo que acontecer da sua campanha você vai direcionar para ali. E eu garanto sem medo, sem ser vendedor de ilusão que funciona. Não tenho dúvida nenhuma. Sabe? Não estou aqui naquele negócio dia você vai ganhar 10 milhões em 24 horas. Se você fizer isso aqui em 15 dias você faz seu primeiro milhão. Não é venda disso aí. É experiência, é prática, é coisa já feita e funciona. Ah, se é assim todo mundo que fizer vai ganhar? Não. Alguns não fazem, outros fazem no começo da campanha, aí quando começam as visitas, quando começam as coisas. Relaxa, quando a mosca azul aparece que acha que já ganha a campanha, deixa pra lá. Não pode, é um trabalho que tem que ser organizado, bem feito e bem encaminhado. Então, todos esses contatos vão receber suas mensagens, vão receber seus cards, ou suas postagens, seu vídeo, sua foto de campanha, um convite para live ou uma reunião, tudo gerou uma crise na campanha, você faz um vídeo ali e manda para 2.500 pessoas que vão ser seus defensores, vão assistir o vídeo e vão dizer, poxa vida, o Ediz tem razão, que estão dizendo dele é mentira, e você vai ter aqueles defensores da rede social. Aí, quanto maior o seu time, maior o poder de comunicação. Ah, eu posso botar 30 pessoas, ótimo, ótimo, 3x5, 3x2, 6, e 1 vai ser 7.500 pessoas. Adriano Rúnio, que aqui, que também vai trabalhar com candidato a vereador, está aqui com a gente, Então, você vai ter 7.500 pessoas recebendo seu material. Então, quanto maior o seu time, se você tiver para o Tassu, coordenadores, para coordenar cada 5 grupos de rede de transmissão, uma pessoa é responsável, e assim você organiza a sua campanha, sabe? Agora, tem duas vertentes, duas vertentes muito importantes. Uma, se você tem um poder de comunicação muito grande, mas a sua comunicação é ruim, em vez de lhe ajudar, vai lhe prejudicar, vai demonstrar que você é incapaz, vai demonstrar que você não tem capacidade. Então, é importante que você tenha os canais para fazer a distribuição da sua comunicação. Agora, é importante que a sua comunicação seja perfeita, de excelência, eficiente, e para isso, você tem que montar uma equipe, por menor que ela seja, por menor que ela seja. Não vai, isso mesmo, Arthur, vai realçar a fraqueza do candidato. então, você precisa ter uma equipe boa. Não vá sair com a câmera, com o garoto com a câmera, e fazer vídeo sem roteiro. Pelo amor de Deus, você tem que sentar com alguém que lhe conheça. Se você não pode contratar uma pessoa como Allan Kardec que faz roteiro de vídeo, você vai conversar com uma pessoa que lhe conheça e que escreva alguma coisa. Rapaz, não, eu fazia vídeo hoje lá, eu fiquei de passar lá no na barraca do índio, lá no Santo Antônio. como é que vai ser lá? Rapaz, Edísio, eu acho que tu deve falar sobre como é importante preservar a cultura pitaguarina no município Paracanau. Mas isso pode não atingir tanto o povo. Então, Edísio, além disso, você mostra que deve apoiar o comércio local. Em vez de ir lá para Osório de Paiva comer lá no João Filho, que já é Fortaleza, você deve vir aqui para Santo Antônio, que é lindo, que é uma paisagem maravilhosa, ainda vai conhecer o município, e comer na Barraca do Índio, porque você está incentivando o comércio local. E uma das minhas bandeiras é incentivar o comércio local. Retornando, é importante que você tenha bandeiras que atinjam a população. E está aí uma delas, incentivo ao comércio local, consumir no comércio local. Amigos, por isso que eu estou aqui na Barraca do Índio, vou almoçar aqui com a minha equipe, porque eu não falo só no que eu defendo, eu exerço, eu executo aquilo que eu defendo, e eu estou vindo aqui porque eu prestigio o comércio local. Pronto, você faz um vídeo lançando uma bandeira sua e agindo, não é lá num birô dizendo, amigos, eu defendo o comércio local, sabe? Porque a bodega do seu Joaquim deve ser prestigiosa. Não, não, pô, você está lá forte, altivo, em pé, na barraca, demonstrando que se deslocou para lá e que valoriza. Porque vídeo, campanha, é ação, é ação, não é apatia. Se você puder gravar o menos possível vídeo sentado, apático, grave, vídeos andando nos cantos, nos locais, falando com as pessoas, certo? Porque você demonstra que a sua campanha anda, que a sua campanha é ativa, que não é uma campanha apática. Então, fazer vídeos criativos, com roteiros, é muito importante. Outra coisa, suas mensagens, elas têm que ser persuasivas. Eu já dei aqui três lives, só é você procurar lá no canal da TV Pitagari, as lives como usar a persuasão para ganhar a eleição. São três aulas muito boas, excelentes que você deve usar para produzir suas mensagens. Tem que ser mensagens persuasivas, mensagens que faça o eleitor querer se levantar e ir para a sua campanha, perguntar onde é a caminhada, perguntar o que é que pode fazer pela sua campanha. Isso é que é importante. Sabe? Você tem que ter aquela mensagem que o cara bota a faca nos dentes e diz eu vou matar por ele. E não aquela mensagem ai amigo eleitor, estamos passando dificuldade na nossa campanha, mas acreditamos que com a sua ajuda, não. Amigo eleitor, está faltando 15 dias para a nossa gloriosa vitória. nós devemos continuar vigilantes, trabalhando, visitando, conquistando voto a voto, mas ainda a garantia dessa vitória, que nós temos certeza que com o apoio de Deus e o seu, estaremos vitoriosos no dia 15 de novembro. Mensagens para cima, problemas de campanha são resolvidos sozinhos, fechados, dentro do gabinete. Eleitor não precisa saber de dificuldade de campanha. Eleitor precisa saber que vai votar numa pessoa que vai vencer. Outra coisa, tenha peças gráficas excelentes, criativas, Bartalomeu rei está aí, pode contratar ele que eu assine embaixo. Tenha peças gráficas criativas, use imagens inovadoras, sabe? Não bote só aquela sua foto do paletó e gravata que você tenha 200 anos, não. Faça fotos importantes, faça fotos alegres, faça fotos fortes e demonstre a sua prova social, como Bartalomeu está falando. O candidato, ele tem que, como eu falei na questão do comércio local, ele tem que demonstrar de provar que realmente faz aquilo que ele está defendendo. Isso é importante. Às vezes, o candidato diz, eu amo Maracanau, aí o eleitor doutor, o senhor ama tanto Maracanau, mas por que você não mora aqui? Ah, é porque o meu trabalho, o deslocamento, meus filhos estudam em escola lá, já deixa o candidato numa saia justa. então é importante que você dê prova social daquilo, né? Você case o seu discurso à sua vida. Porque, olha, o marketing, ele não existe para enganar, não. O marketing é para realçar as suas qualidades. é realçar as suas qualidades, o marketing. Então, isso é importante, sabe? Não adianta. Se você não for aquilo que eu vou defender você lá, que eu estou fazendo a sua campanha, melhor marqueteiro, que é a palavra que está em Jesus, a melhor campanha, se não for real, alguém vai descobrir que é mentira. E a rede social é cruel. É cruel. Se você diz que é um defensor dos animais e alguém no celular filma você chutando um cachorro que quis entrar na sua casa, você está ferrado. E hoje todo mundo é um repórter. Todo mundo tem um smartphonezinho com a câmera. Todo mundo tem uma rede social. Eu, por exemplo, eu não sou moralista ao extremo, mas eu como candidato, a não ser que eu tenha uma pesquisa que prove que o meu eleitorado gosta daquilo, eu não postaria foto com bebida alcoólica. Eu não bebo mais, faz mais de 18 anos, 17 anos. eu não acho simpático quando eu vejo, certo? Tenho nada contra quem bebe, mas eu não acho simpático, eu não postaria, como agora, eu não postaria foto minha no público sem máscara. Não posto. Eu vejo muito candidato postando já foto em restaurante, reunido com meus apoiadores, em reunião, todo mundo sem máscara. Eu não faria isso se fosse candidato. Sabe? Num momento onde as pessoas estão dentro de casa, estão orando, pedindo a Deus para não pegarem o vírus. Estão vendo o que está passando. Eu postar foto como candidato sem máscara, em restaurantes, passeando, isso e aquilo, eu não postaria. Mas, quem sabe o eleitorado desse candidato gosta, acha que esse é o perfil dele, então ele está certo. Mas é uma opinião só. Outra coisa, você tem que usar sua linha de transmissão como mobilização online. Sabe? Aquela mobilização que você fazia, botando carro de som, mandando entregar os convites nas casas, ela, toda ela pode ser feita hoje pelas linhas de transmissão. E é muito importante. Sabe? Então, você não pode perder a visão de que o online é feito para mobilizar e muito mesmo. Então, é importante você usar. e outra coisa que você pode aprender nesse trabalho é utilizar palavras-chave para as postais. Ah, não, o que é isso? Utilizar palavras-chave para as postais? Sim! quem vai vender ele usa palavras-chave riqueza, dinheiro, crescimento, investimento, invista seu dinheiro e fique rico em um ano. Quantas palavras-chave tem aí que os seus olhos chegam a brilhar? É igual tratamento de beleza. Use nossos tratamentos e fique bela em 15 dias. Perca 7 centímetros de cintura. Certo? Então, é importante que você use palavras-chave. como palavras-chave? Família. Família atrai muito o eleitor. O eleitor quer uma pessoa que tenha família para representar ele, que seja responsável. Poder. É uma palavra-chave. Sabe? Comigo na Câmara o povo terá poder, confiança, fé, compromisso. São palavras-chave dentre várias que você pode usar na sua postagem. Então, não deixe aquele seu sobrinho escrever o texto na sua postagem. De forma nenhuma. Por melhor boa vontade que ele tenha. Pode até ter tirado 10 em redação o ano todo. Mas você tem tem que ter alguém que tenha o traço da política, que entenda essa questão. Sabe? Você tem que ter alguém que produza o seu conteúdo. Isso é muito importante. Você tem que ver as suas postagens, o seu conteúdo, a imagem da postagem. Tudo isso atrai o olhar do eleitor. Tudo isso atrai o olhar do eleitor. Você pega uma postagem onde é uma crítica que eu já fiz aos meus amigos, então eu posso fazer aqui de público. Eles não vão se chatear. Eu acho horrível aquelas postagens onde o líder comunitário ou o vereador coloca a foto do requerimento, a foto do ofício. Quem é que vai ampliar aquilo ali com o dedo para ler aquela letrinha miúda? Quem é? Me diga aí pelo amor de Deus. Só se for um adversário doido para achar um erro, ninguém vai. Passa por cima. enquanto que se você pegasse uma foto do local aonde você fez a reivindicação fizesse um banner legal um texto de três linhas reivindiquei a melhoria da praça pelo requerimento do merotalo. Garanto como a pessoa vai olhar melhor. mas se você botar a foto do requerimento ninguém vai ampliar aquilo ali com dois dedinhos para ler o que estava ali. Acho péssimo aquelas postagens. Já disse a vários amigos meus diz gratuitamente por sinal mas tudo bem. Então é preciso que você monte sua guerrilha mas que as armas que seus guerrilheiros vão usar atirem tenha balas confiáveis seja armas efetivas certo? Então isso é importantíssimo outra coisa não tenha vergonha de usar ideias que você viu por aí não pesquise leia veja outras redes sociais de campanha porque a ideia você não tem ideia inédita não ideia você só pega emprestado não existe nenhuma ideia puramente original não existe ideia não cai do céu não é um relâmpago ideia você pede emprestado então não tenha vergonha de olhar rapaz que bane lindo dessa campanha lá no Paraná rapaz eu posso até ver fazer um parecido puxa vida que vídeo legal aquele cara fez na praça principal da cidade dele rapaz eu vou gravar uma lá na praça da estação ressaltando a igreja mostrando a praça que eu participei pedi ao prefeito Fim Camusso pra reformar a praça eu dei a ideia da fonte fui eu mas muita gente usa minhas ideias eu vou autorizar você também a usar então é importante que você busque esse conhecimento porque é isso que nós vamos fazer aqui nas lives eu vou lhe mostrar a importância do marketing o marketing só faz mal se for usado por mal é igual o revólver o revólver só faz mal se for usado por mal o remédio é pra curar se você usar ele por mal der uma dose excessiva a alguém você vai matar então o marketing ele é sempre mais o marketing nunca é menos ele é sempre mais sabe é isso aí o Bartolomeu aqui dizendo que recebe muitos pedidos de pré-candidato de outros estados para fazer materiais similares ao que eu já fiz então é isso você adapta eu disse Moreira excelente ideia ótimo eu disse espero ter contribuído e se você precisar de um aprofundamento mesmo um planejamento de campanha nós estamos aqui para conversar temos toda uma equipe de design de audiovisual de produtor de conteúdo então estou falando o que eu pratico e o que eu faço há vários anos nós iniciamos a primeira eu iniciei a primeira campanha de rede social em Maracanau não sei se você lembra disso mas foi a pré-campanha do Firmo Camussa para prefeito quando houve a disputa entre o Firmo Camussa e o Carlos Bandeira para saber quem era o prefeito o candidato escolhido pelo Roberto Pessoa nós fizemos eu fiz a campanha do Firmo nas redes sociais foi a primeira campanha em rede social e funcionou toda pesquisa que a gente fazia o Firmo estava com trinta e tantos por cento e o Carlos Bandeira com três quatro mas chegou foi a cinco e tinha o respaldo o nome do Firmo claro mas nós ampliamos isso porque o marketing não inventa não mente nós ampliamos as qualidades que o Firmo tinha e colocamos isso nas redes sociais né então é importante o marketing ele não mente ele não inventa ele é sempre mais ele amplia suas qualidades sabe é ele é impulsionado sempre pela pelo que é de melhor né o marketing bem usado ele cria cultura ele faz mudança tá e os profissionais de marketing eles geram mudanças e essa é a nossa função sabe então nós defendemos a excelência na utilização das redes sociais na sua campanha não adianta fazer uma campanha meia boca sabe por quê? porque todo mundo vai estar nas redes sociais todo mundo ou você tem dúvida eu vi ali agora como diz Matuto eu vi ali agora outro dia um candidato um pré-candidato a vereador que eu nunca tinha visto nas redes sociais ele pegou uma pessoa e começou a visitar o bairro dele e essa pessoa filmando falou fulano tal tal quer dizer eu digo olha aí até fulano está nas redes sociais então todo candidato vai para as redes sociais então nós vamos ter essas lives a próxima vai ser quinta-feira será como usar o Instagram para a sua campanha vitoriosa e depois vamos ter com o Facebook que é vou dar aqui de graça para vocês que é a rede social mais utilizada ainda no Ceará no Maracanau talvez até no Brasil não sei como está o Sul e o Sudeste mas para o lado de cá Facebook ainda é a rede social mais utilizada mais popular né eu recebi estava conversando com outro município e pedi um relatório sobre redes sociais e eles me disseram Alain aqui o Facebook ainda é o mais utilizado o Instagram é utilizado por uma parcela da juventude eu digo rapaz é bom a gente fazer uma pesquisa e não nós já fizemos várias pesquisas e essa é a realidade do município então vamos centrar fogo na campanha quando for para o Instagram mais coisas para jovens e a geral nós vamos centrar fogo no Facebook então é preciso isso que você saiba também onde estão os seus contatos se você é um candidato jovem deve ser mulher usar o Instagram Tik Tok por que não? já tem candidato entrando no Tik Tok agora você tem que ser muito bom para entrar no Tik Tok são coisas rápidas dinâmicas que chamem a atenção isso aí eu vou falar em outra oportunidade então meus amigos muito obrigado aí pela contribuição de todos do Bartolomeu que é um um grande conhecedor de política na lista webdesign de primeira é meu amigo Eudazio entrou meu amigo David Genses que é nos dados é com ele mesmo em campanha o Edizio que está aqui com a gente também assiste suas lives aos sábados é então muito obrigado a todos estaremos aqui quinta-feira conversando sobre como usar o Instagram para ser vitorioso nas próximas eleições muito obrigado e acompanhe essa live no canal do Youtube da TV Pitagari vai estar lá completa que você vai poder rever anotar o que não anotou e montar um pouquinho da sua campanha claro que eu não ensinei tudo mas que já é um começo para você muito obrigado e até quinta-feira para você e a a a a a a Obrigado.